bora ali tomar um banhozinho na beira do lago bora pegar essa estradinha aqui aqui o anderson o davi e a cleia oi é o pezinho de manga que eu plantei e já tá pesando o lago tá bem cheio olha não faz é segurar entra com certo cuidado aí não é que ela não assombra ninguém a água tá abatando ali ó aqui ó bora entrar né não é que ela não é que ela não é que ela não pode vir descalço davi pode vir pode vir eu tô falando que pode pode agora aqui tem que ter cuidado com a raia não mais a raia não empata calçado não é aqui que vai ficar aqui tá bom né é que tá bom tá bom oh mas cresceu com o lá hein só tinha uma barraquinha lá oh tanto Pois é Foi o lobo Deve ter grito de novo Pronto, vamos para a nossa sala Vem Davi, vá banhar Vem, pode ficar aqui Banha Davi Uma luta dessa mesmo Só é fazer assim O Davi vem para cima O antes é que está se desfrutando ali Está estando um barulho feio para ali É um lobo Cabelo de índio Depois quando ela assiste ela vai ver o cabelo de índio Não sei se ela acha bom ou ruim Olha o ando sumiu Opa, já apareceu aqui Olha a Emicléia sumiu Só que ela está de fora Ela pensa que está mergulhada no portão Igual um sucuri nadando Não, não gostei não Deixa para pensar que mergulhei Não, como é que mergulho aqui assim Ai, ai, ficou escuro aí Olha aí, o Davi sumiu Ah, não estou sumindo O ando some Não é que mergulhada no sumo não Não sumo nada Igual aquelas anacontas Zona aqui Ué, pessoal O que vai? Não, não gostei não Por cima assim da água Não, não gostei não Olha aí Eu vou te jogar Eu mergulhei? Não Não pode não Porque a minha câmera largou de ser a prova d'água Ai, ai Estou capaz de me chamar de cobra Estou chamando de cobra? Estou chamando de anaconda Anaconda? E o que? Anaconda é o que? Anaconda é... É a cobra É a boiuna Não, não estou boiuna não Porque quem anda por cima assim naquele filme é a boiuna Mas eu não sou boiuna Não, não deixa Eu mergulho Mas eu nem corto de parecer com boiuna não O ando some O ando some Já foi aparecer lá na frente Davi some Davi some É no chinelo que não deixa ocidar Ah, tá Até isso mesmo Ah, é no chinelo Deve ser igual àquelas pranchas de sofista Aquelas pranchas de sofista Ela fica um chininho igual me chamando pra cena Aí eu não acudio Nossa, sumi demais O que vai que lhe faz? Tu me viu, me viu? Eu fudei? Não Fudei sim Dava pra ver Onde o tercão do meu ojo? O seu carro não se mexia O carro não era o chão É Ah, esse Eu não vi mais a Isa fazer nenhum comentário no canal É mesmo Eu procurei ver nos comentários dela lá Ver se respondia, né? Algum comentário Ah não, ainda não Eu vou fazer isso ainda No comentário Vou chamar no comentário Pra ver se notifica lá no Onde ela estiver É Porque ela comentava direto Todo vídeo ela comentava É, aí nunca mais comentou Eu não sei se a gente falou alguma coisa que desagradou Ou então porque eu não quis mais comentar mesmo Ou se ainda não está mais assistindo o canal, né? Ah, eu arrumasse um milhão de Isas no canal O canal bombava Porque ela gostava muito, né? Toda coisa ela comentava Era Eu com um milhão de Isas no canal Não precisava nem trabalhar mais Não Davi Onde eu me desco aqui Não precisa Aparecer um monte de macho Três machos Não dá conta de me proteger A raia bota tudinho pra correr aqui de dentro Os primeiros que correm É os do normal Que tem mais força pra sair correndo Ixi Aí sai me arrastando É, aí depois que tu corre Ai, ai, ai Os machos correm na frente Vai pendurar Vai ficar fruando É, nós dois Só que faz o chão Eu estava ouvindo esse barulho de jet ski dentro Eu vou ajuntar dinheiro Vou comprar um jet ski É massa, jet ski É um dos meus sonhos de consumo Só que não vai dar muito oito Oi Só que não vai dar muito oito Primeiramente com dois títulos Não, mas quando comprar Tem que ter condição de abastecer Ou alugar um, né Ou alugar um Já vai sair Ó, tanto de água Tanto de água Água postada Não quero não Tem muita lama ali Vamos embora Vamos embora Beber água Beber água e ir embora se quiser Cuidado com as arraias Vem ver Tem ver Vem aí Aqui, ó Vem por aqui Vem no meu rastro aqui Parece que tem uma raia Vem lá Certeza não Mas parece E aqui eu sei caminhar de forma Que elas não Não vai me atacar Aí vocês só me acompanham Porque eu já passei, né Pode vir na filinha aí Nós estávamos desconfiados Porque ele tinha uma raia Eu queria que ele Foi meu filho E aí Eu vou me atacar E aí